oi pessoal tudo bem com vocês a paz de jesus e o amor de maria cada um de vocês hoje eu tô aqui no nosso terreno da roça junto com leandro e a gente veio molhar as plantas as mudas e a gente tem uma novidade pra vocês eu vou virar a câmera agora pra mostrar tá a gente tá aqui ó com um monte de cachorrinho a gente traz ração pra eles o leandro tá ali ó molhando o concreto da obra fala oi amor e essa sarnentinha aqui de balança balançando o rabinho é a bebê né bebê e hoje a gente vai levar ela pra casa né bebê ó ela deu até um saltinho aí a gente vai levar ela pra casa seja o que deus quiser a gente conta com as visualizações de vocês aí porque agora sem o canal meu deus e meu tudo a gente tá literalmente na roça né mas a gente vai levar elas ela pra casa também pra cuidar dela porque ela é muito pequenininha ela tá no cio com sarne a cachorrada quer pegar ela então a gente prefere apertar o cinto passar apertado do que deixar ela aqui sozinha então é isso gente essa é a novidade que eu tinha pra contar pra vocês aí depois vai ficar esse aqui e esse pequenininho mas como o leandro vem aqui pra roça todo dia por causa da construção aí a gente traz ração pra eles ração água fica sempre essa bacia e lá debaixo da escada não sei se dá pra vocês verem ó naquela portinha ali ó a gente colocou umas caixinhas de madeira onde eles dormem então é isso pessoal deixa um like aí pra mostrar pra gente que vocês estão gostando do vídeo mais um resgate e o nome dela vai ser bebê porque ela é bem petititinha tá beijinho no coração de vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo vamos embora vamos aonde papai foi bebê cadê o papai papai ah papai foi comprar pão papai já volta tá bom bebê aí você vai pra sua casa nova ah tem rabinho mais bonitinho bom pessoal tá aqui a bebê ela acabou de tomar banho tá um pouco frio mas a gente não teve outra opção porque ela tava com muita pulga muito carrapato e a sarna né cabecinha dela ó aqui ó até sangrou no banho a gente usou um sabonete especial e ela tá tomando também um comprimido né pra sarna que a gente deu pra ela e aí a gente vai levar lá no veterinário mas agora tá limpinha aí o leandro enrolou ela nessa coberta porque ele tá lá fora preparando uma casinha e um cercadinho porque ela vai ter que ficar separado né dos outros cachorros que é pra não alastrar a sarna nos outros que estão saudáveis e terça-feira a gente vai levar ela pra começar a tomar as primeiras doses de vacina então é isso pessoal queria agradecer vocês por ficarem com a gente aí até o final do vídeo porque quando você visualiza um vídeo até o final você tá ajudando a gente a resgatar mais cachorros de rua então E aí Legenda Adriana Zanotto